Fala galera, beleza? Chururuts na área, trazendo mais um vídeo pra vocês galera Galera, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um Faucet de Ethereum galera Pagando direto na Faucet Pay, beleza? Vou estar ensinando também como vocês adicionar o link de outra carteira Pra você estar recebendo esses Ethereum, beleza? Vamos dar uma olhada aqui galera, ó A carteira que a gente vai usar aqui vai ser o link da Coinbase Mas primeiro eu vou ensinar vocês como é que faz, beleza? A gente vai entrar aqui, ó Na Faucet Pay da gente, beleza? A gente vai vir aqui, ó, link address Aí vai estar aqui, ó, pra gente adicionar um link, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai minimizar aqui, ó Vai abrir lá a nossa Coinbase, certo? Galera, eu vou deixar o link tanto do Faucet de Ethereum Quanto da Coinbase, quanto da Faucet Pay, beleza? Pra você estar registrando e fazendo o cadastro de vocês É, vocês veem aqui, carteira de investimentos Aqui embaixo, certo? Aqui galera, vocês vão procurar o endereço de Ethereum, certo? Aqui, ó Vocês vão clicar nesse endereço aqui de Ethereum Vocês vão clicar aqui agora em Wallet Vocês vêm aqui agora no canto superior direito Clica aqui Tá aqui, ó, copiar, certo? Vocês copiam esse endereço aqui de vocês, ó Volta lá na Faucet Vocês colam, beleza? O endereço nesse primeiro aqui, ó Aqui vocês colocam o nome Caso vocês queiram adicionar outros endereços de Ethereum Pra ficar vários endereços Aqui na Faucet, beleza? Aqui vocês colocam o nome Aí eu vou colocar aqui, ó ETH Coinbase Aqui embaixo, ó Peraí, deixa eu voltar aqui Aqui embaixo, ó Vocês vão colocar o Qual É o A moeda, certo? Vocês vão estar recebendo No caso aqui, a gente vai escolher Ethereum Pronto Agora vocês cliquem aqui em link Aqui embaixo, ó Vai estar o endereço de vocês, beleza? Agora Vocês copiam esse endereço aqui, ó E vão lá no endereço do Faucet De Ethereum, beleza? Que eu vou deixar na descrição aí pra vocês Vocês vão clicar aqui, ó Ele dá 16 Volta aqui Que bugou Se der esses bugs, galera Vocês voltam É comum, certo? Do site Fecha essa janelinha aqui A cada 5 minutos Ele dá 16 Essa tocha de Ethereum, beleza? Eles vêm aqui pra baixo, ó Nesse espaço aqui, ó Vai estar em branco Como eu já tinha feito Eu tá aqui já o meu endereço Adicionado, beleza? Vocês só cliquem aqui em login Depois cliquem aqui no Sou humano Pra resolver o capture Vai ter esse aqui, galera É só vocês verem qual é a figura Mais parecida com o que tá aqui E resolver esse aqui, beleza? Pronto, cliquem em clai Vai ter aquele processozinho aqui, ó Só botar as palavras em ordem São mais duas embaixo Pronto, galera Só clicar aqui, ó Só que antes da gente Eclamar aqui, ó Vamos dar uma olhada lá Último pagamento Na nossa falsa Beleza? Colocar aqui em dashboard Vou dar uma atualizada Pronto, agora eu vou baixar aqui, ó Certo? Último pagamento que tem aqui, ó Justamente do Ethereum, beleza? Vamos voltar lá E vamos clamar Pronto, só clicar aqui em JetRedward Vocês baixam aqui um pouquinho, galera, ó Que vai tá dizendo que foi Depositado lá, certo? Vamos conferir Atualiza Show, galera, ó Agora são dois, ó Só tinha um, beleza? Pagando e pagando no instantâneo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Ativa o sininho Das notificações Pra não perder as novidades Curte e compartilha o vídeo Valeu, galera É nóis Obrigado, galera, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau